Olá, bom dia! Eu sou Gabriela Moreno e você fica comigo a partir de agora até as 10h15. Já começou o Boletim em Tempo desta quarta-feira. Um homem sofreu traumatismo craniano depois de ser agredido por PMs em Tefé durante a festa de aniversário de casamento. No porto de Manaus, a indignação dos familiares. O sentimento, na verdade, é de revolta. Esse é o sentimento que nós estamos sentindo no momento. É revolta mesmo, entendeu? Só esperamos que façam justiça. O autônomo chegou em uma lancha que veio de Tefé, município que fica a 522 quilômetros de Manaus. Por lá, uma passeata foi realizada em protesto pelo ataque que a vítima sofreu. Ainda com a cabeça enfaixada, Júlio dos Santos Mendes, de 30 anos, foi transferido para um hospital da capital, onde foi submetido a uma bateria de exames neurológicos devido aos traumas que sofreu na cabeça. O homem foi agredido no último domingo por uma dupla de policiais militares que não estava de serviço. Os soldados Jason Batalha e Fabrício foram flagrados pelas câmeras de segurança da loja, de conveniência, onde o caso aconteceu. Notem que os militares agridem o autônomo com socos, chutes e até capacete. Um dos policiais chega a apontar a arma para Júlio, que não reage em nenhum momento. A vítima foi ao local com a esposa para comemorar oito anos de casamento. Este amigo do rapaz, que preferiu não se identificar, não entende o porquê das agressões. Segundo ele, não é o primeiro caso envolvendo PMs no município. É lamentável essa situação que aconteceu, que isso aí não é de hoje. Vários policiais fazem isso aí e os comandantes não tomam providência. A gente espera que eles tenham um pouco mais, tomem de conta dessa situação e procurem resolver. Em nota, a polícia militar informou que já abriu um procedimento administrativo para apurar todas as informações sobre o fato. O advogado da vítima também já formalizou a denúncia na corrigidoria contra os dois policiais militares. Os policiais foram afastados das atividades regulares. Vereadores de Manaus alegaram força maior para abonar 162 faltas registradas por eles até maio. Somente duas faltas foram efetivamente descontadas dos contra-cheques. As 164 faltas foram registradas no período de janeiro a maio deste ano. 70% dessas ausências tiveram como justificativa motivo de força maior, recurso que abona a falta. Os vereadores que registraram o maior número desse tipo de abono são Carlos Porta, do PSB, Diego Afonso, do PDT e Sassá, da Construção Civil, do PT, com sete justificativas cada. Para o vereador Wallace Oliveira, do Podemos, essa transparência é importante para que a população fiscalize o trabalho dos parlamentares. Eu, por exemplo, posso falar por mim. Eu não estou entre os 100% presentes porque tive uma viagem a Brasília e em dois dias estive fora das sessões da Câmara. Estava a serviço da Câmara Municipal de Manaus em Brasília. Cada vereador recebe um salário mensal de 15 mil reais por três sessões plenárias por semana, segunda, terça e quarta-feira, o que equivale a 12 reuniões mensais. Ou seja, cada participação vale cerca de 1.250 reais. Dos 41 vereadores, apenas 11 registram 100% de presença. Professor Samuel, do PHS, está nessa lista. Para ele, os parlamentares precisam cumprir a obrigação como qualquer outro trabalhador. O vereador é um funcionário, como qualquer outro do distrito, do comércio, da indústria e comércio. E eu sempre, onde eu passei, eu como vereador hoje, mas eu sempre onde estive, sempre tive essa postura de estar presente e assumindo um compromisso. O total de faltas abonadas custou ao bolso do contribuinte 143.700 reais. O julgamento do prefeito de Itapauá, José Bezerra Guedes, do MDB, dos secretários municipais e de 12 vereadores que trata sobre o processo de desvio de recursos públicos previstos para ontem no Tribunal de Justiça do Amazonas, foi adiado mais uma vez. O prefeito também conhecido como o Zezito e os demais denunciados são acusados de desviar cerca de 62 milhões de reais, que seriam destinados à saúde e educação. Em nota, o TJ informou que na pauta do dia não havia nenhum processo relativo a Itapauá. E olha só, a Polícia Civil descobriu um depósito de produtos vencidos na zona norte de Manaus. No local, os criminosos também alteravam a validade do material para que ele fosse colocado novamente à venda. Um caminhão descarregando produtos alimentícios na delegacia. A cena foi registrada no 12º Distrito Integrado de Polícia, na zona centro-sul de Manaus. O material apreendido estava vencido e boa parte já tinha data de validade adulterada. Nós obtivemos a informação de que uma residência ali no bairro Flores e Nova Leite era utilizada como laboratório local destinado à adulteração da validade de produtos. E no dia de hoje, o investigador alugaram isso em identificar o local exato da residência, na rua Arati, onde após entrar no recinto, se depara com essa grande quantidade de cerveja, leite em pó e manteiga e alguns bombons ali, que possivelmente estão com a data de validade adulterada. Segundo os investigadores, os alimentos eram adquiridos por menos da metade do preço em supermercados da cidade. Era com esses carimbos que os criminosos conseguiam adulterar a data de validade. Depois da manipulação, os criminosos colocavam todos esses produtos à venda novamente ao comércio. A polícia ainda não sabe só responder quem eram os compradores dessa mercadoria imprópria para o consumo. Há produtos, já com certeza, que foram com a data de validade adulterada, foram colocados em circulação. No decorrer das investigações, nós iremos tentar identificar se tinha algum estabelecimento comercial propriamente dito que era o responsável por fazer a encomenda direta ou se a venda era aleatoriamente através de comércio da área. Apenas um homem de 22 anos foi detido na operação. Ele revelou que só era responsável pela segurança do local. Ele está sendo indiciado por adulteração e falsificação de produtos destinados ao consumo, que é crime contra a saúde pública. O material será apreciado e encaminhado para que a saúde pública seja da destinação, que é a sua destruição. A polícia investiga quem são os outros integrantes da quadrilha. O casal foi preso suspeito de inserir notas falsas no comércio local em Careiro da Várzea. A repórter Meisha Piyama tem os detalhes. Os policiais do terceiro comando da polícia militar receberam uma denúncia dos comerciantes ali do distrito do Pururu, no município do Careiro da Várzea, onde eles informaram que um casal estaria repassando notas falsas e que esse casal estaria em um carro de modelo Onix branco. Foi quando os policiais começaram a fazer buscas ali por todo o município do Careiro da Várzea. E eles receberam também informação de que esse casal estaria em uma balsa para aplicar o golpe. Os policiais encontraram dentro do veículo 19 cédulas de R$ 100 e 4 de R$ 50. Foi quando os policiais deram voz de prisão para esse casal que foi encaminhado para o 34º Distrito Integrado de Polícia, lá no município do Careiro da Várzea. Eu volto com você aí no estúdio. São 10 horas e 8 minutos. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. A gente vai para um breve intervalo e volta já.